Cristo nos amou e nos lavou dos pecados com seu sangue e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aleluia! O destino de Pedro e de Paulo vai se delineando à medida da fidelidade deles ao seguimento de Jesus e ao Evangelho, do qual estão a serviço. Sejamos cada vez mais dedicados ao serviço do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, sim, Senhor, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo Quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá E te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou Segue-me Palavra da Salvação A leitura apresenta o diálogo de Jesus com Pedro A pergunta do mestre, repetida três vezes, deixa Simão preocupado Antes de lhe confiar a missão, Jesus quer se certificar de que ele realmente o ama Depois de ter certeza que Pedro o ama, Jesus lhe confia a tarefa de cuidar das ovelhas Isto é, dos membros da comunidade Somente quem ama muito tem plenas condições de conduzir a comunidade e seus membros O amor a Jesus é indispensável para quem pretende se dedicar à evangelização da comunidade As declarações de Pedro são como uma reabilitação Depois de ter negado o mestre na noite da paixão O ministério de Pedro é o primado do serviço e da caridade na comunidade Jesus deseja que a comunidade cristã prime pelo amor aos irmãos Seja realmente uma comunidade servidora, em saída Que não fique apenas trancada dentro das quatro paredes dos templos Oremos Ó Jesus Caminho único que conduz ao Pai Tua conversa com Pedro, que pela tripla negação havia rompido a relação contigo É um ato de amor que favorece sua cura interior O que esperas de Pedro é uma atitude de amor incondicional Uma entrega total à tua missão Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus